Para vocês, se não felizes, eu acho vencido. Espero que vocês gostem. Chega de fim de mim Eu não tenho nada, estou bem Agora eu não tenho nada Hoje em que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem a mim Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor E deixa o tempo buscar Arrastar sem fim Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fim de mim Chega de fim de mim Eu não tenho nada Escolher Agora eu não tenho nada Pode me abraçar sem fim de mim Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixe o tempo Deixe o tempo Deixe o tempo se arrastar Seja em fim Meu amor Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Feliz E seja em fim de mim Eu não tenho nada Eu não tenho nada E seja em fim de mim Meu amor 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 Meu amor